É hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embora E pega minha noite, força, força Eu sei que você concha, então vai sair fora E assim você me deixa louco Fala, fala assim, não cheio, por favor Quero mais, você sempre, não fala bem Hoje eu estou, assim, não funciona a intenção Se eu não ser, aí, foca, mim Hoje você não está, logo, tem a nossa festa Eu estou querendo te pegar, de morro Hoje ninguém dá em casa, hoje Eu quero te sentir, agora, tem a minha mente Gostoso Hoje você não está, logo, tem a nossa festa Eu estou querendo te pegar, de morro Hoje ninguém dorme e faz a dor E vai ser meu desejo Nunca quero te pegar Hoje, hoje É hoje É hoje, eu tô querendo Te pegar Hoje, hoje É hoje É hoje Tô querendo ver aqui de novo